Fala galera do canal Tempeste, mais um vídeo para vocês, desta vez a gente vai tentar fazer a montaria do caramujo, né, o Slugdug, Slugdug, acho que é isso, nossa, é o nomezinho de trava-língua, né? E aí a gente precisa de Medicine Post, ok? Eu estou em Etebra, o Medicine Post aqui está barato, então eu vim para cá para Etebra e lá em Calibra eu queria fazer no meu chá principal, mas lá está 9k cada Medicine Post, aqui eu comprei por 1k e meio, servidor novo, todo mundo vendendo baratinho, ainda esconde 10 Medicine Post aqui embaixo, aqui ó, porque eu não tinha cap, olha aí ó, está aqui ó, está vendo? Porque aí eu vou usando aqui, então eu preciso que ele me dê essa montaria, então para isso eu vou entregar cada Medicine Post para ele, ele vai me dar uma bag surpresa, que pode conter várias coisas nessa bag, inclusive o item de montaria, e essa é a chance de a gente conseguir o item para montar o Slugdug, ok? Então vamos lá, eu vou falar com ele, Hi, e aí o que eu vou falar sempre agora é Medicine e Ex, Medicine e Ex, Estou sem cap, estou sem cap, está vendo? Ele está jogando no chão, peguei uma pena, peguei uma Rony Combi, vamos lá, Medicine e Ex, agora está começando a cair aqui ó, Essa, essa Medicine e Ex, vamos lá, Medicine e Ex, vamos ver, vamos ver, só lixo e um ovinho, Medicine e Ex, e a gente vai repetindo isso até, olha aí ó, Esse aqui vale um dinheirinho, esse aqui não sei se vale muito não, um DOL, vamos ver, a gente vai repetindo, é na sorte, tá gente? É muito difícil, muito difícil, tem gente que vem aqui com 100 Medicine e Ex, e não consegue, Olha aí, caiu uma bag no chão, caiu, 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 caiu no chão aqui ó, Muito bem, vamos dar sequência aí, Medicine e Ex, Só você falar, não sei nem falar Medicine e Ex, só falar Medicine e Ex, e aí ele vai te entregando as bags surpresa, que pode vir aí com a montaria, ou não, com o Slugdrug, olha aí, quanto é que pesa cada, depende né, do peso né, de cada, Lixo, não tô com sorte não, tô com sorte não, tô com sorte não, por enquanto, nada, vamos dar sequência, deixa eu pegar logo essas aqui, pra não dar problema, olha aí, Só lixo Vamos repetindo o processo até Caramba Nossa Senhora Tá difícil Olha o dinheirinho Eu geralmente, eu coloco no atalho, pra você não ficar perdendo tempo de ficar escrevendo né, Vamos lá Será que eu não vou conseguir, essa montaria, gastei uma grana, gastei 100k nesse mundo aqui, só pra poder tentar pegar, esse item Vamos lá Você pode pegar pra usar ou pode pegar pra vender O item vale bem, vou colocar no chão ali ó Rapaz Tô começando a perder as esperanças Tô começando a perder as esperanças É uma loteria né Tá ruim, tá ruim Opa, vê uma paradinha aqui estranha Paradinha é essa Plague Bell Plague Bell O que será que é esse Plague Bell Plague Bell Esse item é necessário para obter o add-on Para obter o add-on do Avicted Outfit Ó, é o item de add-on Ó, é o item de add-on Ó, pelo menos, alguma coisa né Mas vamos lá, eu quero é o Slume Drug Quero o item da montaria Que eu acho que não vai vir Só faltam 10 Eu vou te falar que eu já tive a sorte de pegar o item desse Fazendo isso aqui Fazendo isso aqui Em outro servidor Espero que eu usei menos de 100 também Vamos lá Últimas 4 unidades Que foi, foi, que não foi Ah, garoto Putz grila Meu Deus do céu Olha ele aqui, ó Ah, Slug Drug Ah, moleque Porcaria Que isso Na penúltima Na penúltima Vamos ver aqui Como é que estão vendendo ele 724k Que estão comprando né Estão botando para vender bem mais caro Oh, rapaz Gostosinho Ah, moleque As esperanças estavam indo embora Agora a gente vai Domar aí Porque a intenção do canal É eu mostrar a vocês fazendo a montaria Então Não é fazer dinheiro Aqui nesse mundo aqui 25 coin Tá na faixa de 300k Entendeu Tá baratinho Com esse item aqui Eu compraria quase 75 coins E aí no outro mundo Valeria 3kk Né Eu vendendo lá em calibra Valeria 3kk Ó Slug Drug Estão vendendo a 500k Ó Nem estão vendendo a tão cara assim não Estão vendendo a 500k Mas a gente vai Usar ele Deixa eu pegar minhas coisas aqui Que eu deixei aqui no DP Pra poder carregar aquele monte de coisa Ainda levei aqui um item de outfit Ó Que maravilha Que maravilha Acabei ganhando duas coisas boas aí Ó E esse aqui também vale bem Ó Essa tartaruga aqui Só que aqui é servidor novo Ó Estão comprando baratinho Aí é 3k Baratinho Então eu não vou vender agora Como é servidor novo Né O que eu faço? Eu guardo Eu guardo Na hora que isso valorizar Eu vou estar vendendo aí No precinho Justo Né Então vamos Vou dar o dózinho aqui também Aí eu posso recolocar as bagzinhas aqui de volta Minha pá Minha corda Os itens que eu desfiz aqui Né Vamos lá Vamos lá Vamos lá fazer essa montariazinha aí Do Slugdrug Eu vou te mostrar aí Aonde a gente vai conseguir fazer essa montaria A gente vai descer direto aqui ó Aliás Aqui direto não A gente vai vir pra cá Aqui ó Neste local aqui É isso? Não Aqui ó Nesse local aqui Aqui Tem uma escadinha ali Que dá próximo A cave Dos Dos bichinhos Que a gente vai domar Maravilha? Vamos lá Chegar pertinho lá Cara Que maravilha Isso Peraí É pra cá Aqui Que isso Que isso Até agora Eu não tô acreditando Mano Deixa eu abrir aqui Vamos lá Olha o Slug aí ó Vamos usar o item nele Só não pode sumir né O item Acho que não some não né Dificuldade pra poder Achar um negócio desse Sumiu Bom Fazer a montariazinha desse Bichinho Uh 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 Ah papai Que isso hein Que isso hein Vambora fazer aí A montariazinha Ó Monte Olha ele aqui Que que isso hein Não foi não Peraí Tem que marcar aqui ó A monte aqui ó Agora foi Paravilha aí ó Mais uma montariazinha pro canal Tá Que é o Slugdrug Ó Que maravilha mano Show de bola né Ó Vou falar pra vocês O Slugdrug Ele é o Slugdrug Ele é Lute de De Boney Lord Tá Também pode cair no Boney Lord Tá Então se você quiser Caçar aí o A gente tá no comercial aqui na Na página que eu fui ver O negócio desse site aí Não pode se não né Se não o direito autoral me quebra aqui Senão eu não consigo postar o vídeo Então A gente já fala por cima Já fecha rapidinho Que pra não dar problema Tá aí galerinha Ô Que delícia né cara Com a emoção No finalzinho No finalzinho A gente conseguiu aí A montaria do Slugdrug Que delícia Ah Esse aqui não tinha Montaria Ou seja Eu comprei Medicina e Post No Market Gastei aí 90k Quase 100k Comprando o Medicina e Post E aí fui pra lá com 80 Né 84 se eu não me engano No começo do vídeo A gente consegue ver melhor Eu levei Alguns na mão Na mochila E tinha 10 escondidos lá Que eu tinha colocado Porque tava sem cap E aí faltando 2 Pá E ainda ganhei aqui de brinde aí O item Pra Outfit O Plague Bell Ó Maravilha Galerinha Delícia né Que maravilha Mano É muito bom Quando as coisas dão certo assim E o vídeo vai sair Pra vocês no canal aí Montaria Do Slugdrug Fiquem com Deus Forte abraço Se inscreva no canal Comentem à vontade Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar Vamos que vamos Em peste Fui E aí Obrigado.